Obrigado Rodrigo, boa tarde senhoras e senhores, boa tarde aos colegas que me acompanham a mesa. Gostaria de uma forma toda especial aqui cumprimentar aqueles que acompanham os nossos formandos aqui, que é brilhante ou ainda mais, e já sou reino de entrega de credenciais. Muito obrigado por estarem aqui. Também gostaria de cumprimentar de uma forma toda especial a nossa juramentista, Ana Paula da Rocha Sá. Em teu nome, Ana Paula, cumprimentar a todas as colegas, coetores que estão entrando no mercado, todas as mulheres, hoje é 1º de março, abrindo o mês da mulher, então sintam-se homenageadas. E uma outra forma que nós encontramos de homenagearmos e de reconhecermos o trabalho e a presença feminina na nossa profissão foi no princípio da nossa gestão, que foi em 2017, nós somos direitos por duas oportunidades, estamos no terceiro mandado, nós criamos a vice-presidência de integração feminina. Em todas as instâncias deliberativas do conselho nós temos representantes femininas, nossa segunda vice-presidente, a Aramigon, que é aqui de Germão, temos a parte do conselho fiscal, na comissão de ética, na turma julgadora, na comissão de conciliação, enfim, em todas as instâncias nós temos esse espaço, porque como foi mencionado aqui antes, aqui eu já cumprimento o diretor Antônio Pedrantes, os números que ele passou aqui, esses mais de 40 mil corredores que nós temos ativos no Estado, ultrapassamos já os 35% de corredoras atuando no mercado, e isso se deu muito, esse crescimento se deu muito por esse espaço que nós estamos abrindo, também pela dedicação, pelo empenho, pelo alto nível profissional que as mulheres exercem, não só no mercado imobiliário, mas elas estão com um nível de competitividade muito grande, o que isso para nós nos abençoe, é muito importante, porque eleva a régua do mercado imobiliário, que é um dos objetivos, é um dos nossos compromissos, de sempre elevarmos ainda mais a qualificação do corretor de imóveis, para que a sociedade civil organizada veja na nossa profissional, aquela pessoa responsável, capacitada, dedicada, para dar a devida atenção, e principalmente dar todo aquele atendimento, toda a estrutura, para cuidar do patrimônio daqueles que procuram corretor de imóveis. E para reforçar cada vez mais esta profissionalização, nós contamos com diversas ações, uma delas, como foi mencionada aqui, eu já cumprimento o diretor Paulo, que os cursos que nós temos à disposição dos senhores e senhores, a partir da noite de amanhã já podem entrar no site do Cresci, e se inscreverem pela plataforma de ensino à distância, a plataforma EAD, em cursos direcionados somente para os corretores de imóveis, exclusivamente para os corretores de imóveis. São cursos totalmente gratuitos, vocês vão receber a certificação desses cursos no final. Então tem cursos de fotografia imobiliária, documentação imobiliária, alocação e administração de imóveis, vocês têm curso de perito avaliador, diversos cursos, todos dentro desse segmento do mercado imobiliário, que com certeza agregarão e aumentarão o conhecimento de vocês, dando maior segurança no dia a dia, nos relacionamentos e nas caminhadas que vocês terão, nas jornadas que vocês terão com os peritos de vocês. Aproveitem, porque esses cursos, eles abrem as inscrições toda segunda-feira. Então, abrem a inscrição na segunda-feira, encerram a inscrição na semana do domingo, na semana seguinte, aquele curso que você se inscreveu, começam as aulas, aí quando finaliza aquele curso, se inscreve no curso e assim continueiramente. Importante salientar que esses cursos, eles só têm atualizações, e muitas vezes nós estamos investindo cada vez mais em outros cursos para aprimorar os diversos segmentos e as diversas áreas que vocês podem atuar no mercado imobiliário. Uma delas, o perito avaliador, que podendo ir fazendo o curso devidamente, se inscreve no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis e também tem a preocupativa de fazer as perícias judiciais, sendo chamadas pelas partes, em processos judiciais, ou até mesmo sendo nomeadas pelos juízes. Então, fica também mais essa indicação para vocês. Também gostaria de alertarmos aí, né, para as diversas ações que realizamos, que em breve, e acho que em breve, no março, em até 60 dias, né, onde estaremos abrindo aqui, reabrindo a delegacia de Carabataí, em frente ao registro de imóveis, naquela galeria onde já tínhamos a delegacia, temos toda a estrutura pronta, física, agora estamos aguardando somente o ingresso de profissionais ali para estabelecermos ali a reabertura. E quando nós falamos em reabertura de delegacia, é importante se alentar a vocês, que não é só pelo espaço físico ali, pelo marco físico, mas de apoio ao corretor de imóveis, mas também porque em todas as delegacias que vocês podem acompanhar, no verso dessa pasta que vocês receberam, eu recitei um endereço de 17 delegacias espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Nós fizemos um investimento muito forte nessas delegacias, onde nós criamos um espaço de co-working à disposição dos senhores, que é a chamada sala do corretor de imóveis. Então, muitas vezes você precisa fazer o atendimento de um cliente, ou fazer a correção de algum contrato, a impressão de algum documento. Vocês podem se dirigir a uma dessas delegacias, horário comercial, vocês podem ajudar por telefone com antecedência, e ali vocês terão essa sala de reuniões, esse espaço à disposição de vocês, para também marcar uma reunião com o cliente de vocês. Temos, por exemplo, delegacias ali em Carmos, que é bem próximo, temos em São Leopoldo, São Bamburdo, mas também nós temos no litoral norte, Trabandaíca, Ponta Canoa, As Flores, subindo aqui a serra, nós temos em Gramado, em Caxias do Sul, Pedro Gonçalves, e essas outras todas que vocês podem acompanhar ali. Temos no litoral da Zona Sul, temos no Centro do Estado, em Santa Maria, Baixo do Fundo, enfim, utilizem dessa ferramenta também que é à disposição de vocês, é o trabalho que nós desenvolvemos para dar esse suporte, esse apoio aos senhores. Também dentro de cada delegacia, nós criamos um espaço literário, também foi uma chamada e pedido dos corretores para que tivessem acesso à literatura, né? Então, aqui vocês, nós temos hoje mais de 5 mil títulos espalhados nas delegacias, onde o corretor de imóveis pode ir e escolher o seu título, pode ser um livro técnico, pode ser um livro de ficção, enfim, um romance, etc. Mais 5 mil títulos que vocês podem ir e escolher, levam para casa, leiam o livro, se vocês estiverem no litoral de férias, podem ir na delegacia, retiram o livro, ficam com o livro, leem e depois devolvem, também de forma gratuita. É uma campanha que a gente faz justamente para estimular a ampliação de conhecimentos e também o interesse de cada um dos colegas. Outras ações que nós realizamos, eu solicitaria que os senhores para nós vamos denomar, mostrando aqui, que entrassem no site do Cresci e também, nesta mesma sequência, coloquem isso como uma rotina semanal para vocês, 3, 4 vezes por semana, entrem no site do Cresci, vejam as novidades, vejam as notícias que estão acontecendo referentes ao mercado imobiliário. Ontem, por exemplo, nós participamos de uma eleição em Porto Alegre para que a nossa entidade tivesse um espaço fixo, uma cadeira que fosse, Paulo, mas já participasse do plano diretor, já posto tempo, e o Cresci dentro dessa eleição conseguiu se eleger e retomamos, teremos normalmente uma cadeira específica para participarmos do plano diretor ali na votação das mudanças, enfim, das estratégias ali para Porto Alegre. Isso pode ser feito em todos os municípios e ocorre desta forma, por isso que foi muito salientado pelo diretor Andonio, a representatividade dos nossos colegas, dos nossos profissionais no mercado imobiliário como um todo, não apenas dentro das suas empresas, da sua imobiliária, mas também junto aos diversos órgãos dentro dos municípios, dentro do Estado e também da União. Então, vocês podem também se juntar a nós e através ali do site vocês vão se atualizando sobre essas questões que vão acontecendo, mais uma vez se aliantando, não só em nível local, mas em nível regional, em nível estadual e da União. E ali vocês terão acesso a departamentos que nós criamos, como o DTG Corretores da Tradição, aqueles que são adeptos ao tradicionalismo, podem aproveitar ali para participar dos eventos. Nós somos filiados ao MTG, temos o Motoclube Corretores do Asfalto também, aqueles que já tem passeios aos sinais de semana. Corretores doadores de sangue é uma oportunidade que nós aproveitamos para colocar dentro da nossa instituição este ato de solidariedade. Então, se os senhores necessitarem do pedido de doação de sangue, entrem em contato conosco, nós espalharemos para esses mais de 3 mil corretores cadastrados deste grupo que nós temos ali, que são corretores doadores de sangue. Fica também esse indicativo, ou, se os senhores ou as senhoras são doadores de sangue, se inscrevam lá, porque regularmente a gente recebe pedidos aí de campanhas, não só de corretores de imóveis, ou de familiares de corretores. Isto é aberto para toda a comunidade. Então, se vocês tiverem também algum conhecido, alguém que necessite dessa ação, entre em contato conosco, estamos abertos. Também temos o Clube de Benefícios, que foi um chamamento público que nós fizemos ao comércio, aos serviços do Rio Grande do Sul, para que quem tivesse interesse em conveniar com o precibo, no sentido de dar descontos reais aos corretores de imóveis, descontos reais à nossa categoria. Então, nós temos diversos segmentos ali. Nós temos academias ginásticas, temos estéticas, planos de saúde, planos odontológicos, cursos de graduação e pós-graduação. Enfim, diversos segmentos. Mais fácil vocês entrarem aí dentro do site, darem o boletim, quando forem sair e tal, que vocês vão ter acesso ali a essas informações. Também gostaria de agradecer aqui ao nosso superintendente lá do Cresci, Rodrigo Capral, que está nos fazendo a honra aqui, que está conosco aqui, ao Matheus Rosário, que está, que é o nosso coordenador da comunicação, e ao diretor Adir, que também está nos dando apoio, aqui em Alves Conselho. Uma salva de palmas. Sem esses colegas aqui, nós não poderíamos ter condições de poder realizar esse ato solene nas localidades onde nós nos colocamos. Então, muito obrigado a vocês. Gostaria mais, por favor, de reiterar as boas-vindas aos urbanos, de ser para vocês que cumpram com seriedade, com rigor e com profissionalismo ao juramento que vocês proferiram aqui na pessoa da Ana Paula, aqueles que já eram corretores, aqueles que estão entrando, repetiram novamente o seu juramento, porque nós precisamos deste vigor, nós precisamos dessa transparência, desse profissionalismo no mercado imobiliário. O mercado imobiliário está cada vez mais carente de pessoas realmente qualificadas e que têm o interesse de agregar junto ao mercado imobiliário, elevando cada vez mais o nível da nossa produção. Nunca é demais lembrarmos que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, vocês escolham muito bem as sementes que vocês jogarão na esfera de uteriano, que é o mercado imobiliário, porque serão essas sementes que germinarão, que gerarão as árvores, que darão os frutos para alimentar os senhores e os familiares. Então, sejam rigorosos, rigorosos como nós somos, desde o princípio da nossa gestão, onde assumimos o compromisso de fiscalizarmos e contribuirmos para manter o mercado imobiliário de uma forma saudável. E para isso, nós investimos forte na fiscalização do exercício irregular da nossa produção, do exercício ilegal. Estamos fazendo a renovação da frota para os nossos fiscais, para darmos melhores condições, mas cada vez melhores condições é eles para desempenhar nessa função, porque nós sabemos que nós não podemos permitir a concorrência desleal. O corretor de imóveis, devidamente qualificado, devidamente escrito no seu órgão, ele responde civil e criminalmente pelos seus atos. Como o diretor Paulo falou anteriormente, vocês hoje saem daqui com o direito de receber os honorários sobre toda e qualquer transação que vocês intermediaram. Mas vocês também saem daqui com os respectivos deveres de vocês e respondem por essas ações que vocês realizaram. Enquanto que pessoas que não tiverem a inscrição no órgão, e não estiverem, regularizados, muitas vezes fazem desmanos que prejudicam a imagem não só da nossa profissão, mas do mercado como um todo. E nós temos esse compromisso e reafirmamos que seremos implacáveis em não permitir que pessoas que não são credenciadas queiram se beneficiar do mercado imobiliário, que é um mercado muito atraente, que gera uma receita e valores significativos e que as oportunidades para essas pessoas com uma fé e uma índole estão por aí, ainda mais com esse momento de internet, agora ainda essa parte de férias, o pessoal faz muitos anúncios virtuais, locação, preços irregulares, enfim, uma série de situações que eu peço a vocês quando se depararem com esse tipo de situação, entrem em contato com o moço, vocês podem denunciar através da nossa ouvidoria, através do 0800, vocês podem fazer a denúncia pelo site, enfim, tem diversos canais de comunicação que o Crici disponibiliza aos senhores e colegas corredores de imóveis para justamente fazer esta aproximação entre nossos colegas. Fica então mais uma vez essa indicação, esse pedido para vocês, esse reconhecimento e satisfação de recebê-los nessa profissão e o desejo que vocês tenham um excelente futuro dentro da profissão, que vocês atinjam os objetivos de vocês, que vocês atinjam e ajudem com que os clientes de vocês atinjam os objetivos deles e o papai do céu ilumine a jornada de todos e de cada um aí. Muito obrigado, sucesso mais uma vez, uma ótima tarde a todos e em breve nos veremos. Aplausos